Bom dia, gente, bom dia, que bom estarmos na casa do Senhor, a gente vem todos os sábados aqui, nos encontramos, nos reunimos para lembrar aquilo que nós estamos esperando, aquilo para o que estamos nos preparando nesta vida. Nós estamos esperando chegar aquele dia em que nós vamos ver uma pequena nuvem do céu e ela vai ficando grande, grande, nós vamos ver Jesus voltando para nos buscar. E é isso que nós esperamos, é dessa esperança que nós vamos cantar agora. Vamos lá com a esperança, meu marido? Vamos lá com a esperança. 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 Virar E o que eu creio E o que eu subirei Da um corpo da alma E o que eu sei Da sempre eu esconder Feliz eu viver Feliz eu ser Feliz eu ser E o que eu sei fim Amém. Amém. Enquanto nós ainda não podemos ver Jesus, ainda não conseguimos ver, vamos seguindo por essa vida com aquilo que Ele nos mostra, com aquilo que Ele nos traz, com as escolhas que temos que fazer. E vamos continuar cantando desse nosso desejo, nosso desejo de estar ao lado dEle, de fazer as escolhas certas e de ter vida em Jesus, escolher a vida em Jesus. Amém. 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 그리고 aqui, aos pés do Senhor, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, as nossas solicitações. É hora de nós orarmos. E antes vamos trazer aos pés do Senhor aquilo que nós temos no nosso coração, vamos colocar para fora, para orarmos juntos. E pedir um agradecimento. pedir pelo Mais Saúde hoje, hoje nós estaremos fazendo colocando o projeto de novo em execução, depois de um ano e meio então pedir que Deus esteja ali desde a entrada daquelas pessoas durante o processo ali de marcação de consulta e tudo mais, consulta com os médicos, psicólogos e que Deus esteja com todos nós ali no atendimento hoje. Amém, amém pedi-lhe e agradecer hoje que teve uma explosão na empresa e ele chegou mais um dia que foi ela não tem ido, ficou mais três ou quatro semanas e ele pediu uma passada e eu tenho três filhos e eu tenho três filhos eu tenho três filhos e eu tenho três filhos sabe eu tenho três filhos e eu tenho três filhos só que eu de repente nada não tem mais nada e tem algo amém 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 agradecimento porque milagres acontecem sim milagres acontecem e a gente vê milagres acontecendo não nos esquecermos de orarmos pela Stephanie a Stephanie uma mamãe que teve o nascimento antecipado de seu bebê essa semana a bebê está muito bem ela está incubada com o covid mas nas mãos do senhor então vamos continuar orando por ela e pela família toda mais algum pedido um agradecimento o agradecimento de todo sábado né agradecer porque o senhor nos deu filhos o senhor nos emprestou os filhos dele para serem nossos filhos neste momento o senhor nos desça a perdurir todos os momentos para ajudá-los para estar ao lado deles e que o senhor se acerte dos nossos filhos o senhor cuide deles onde eles estiverem sempre mais algum pedido algum agradecimento eu agradeço a Deus a Deus que está vivo só louco né quantos perigos Deus tem que passar a Deus a Deus a Deus a e e a e e e e e e A gente está muito aberto, a gente está com a dúvida. A família é toda da igreja, hoje, com certeza, ele está. Ele está adorado por ele, mas é minha dama. Ele também quer pedir pelo abuso, né? Ele, como a gente gosta de fazer um peso, a gente gosta de estar com o céu de novo. Então, assim, é um grande desafio. A gente não segue muito bem. O que é, que a gente esteja a mim, hoje, agora, é muito fácil. É só criar poder. Em nome de Deus, quando nós intercedemos, Deus pode ajudar. Amém. Amém. Obrigada. Isso é importante. A programação da tarde vai ficar gravada para aqueles que vão estar no Mais Saúde e vamos poder ver depois. Isso é muito importante a gente saber disso, porque... Ótimo. Amém, amém. Eu vou pedir que o Levi venha aqui à frente para orar conosco. Fica mais fácil, porque daí o pessoal que está em casa consegue acompanhar também. Oremos. Conduzo Pai que estás nos céus, somos gratos pela vida, por estarmos aqui para poder te adorar, para poder te lutar. Foram feitos aqui alguns pedidos, agradecimentos. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que cuida e olha por cada um de seus filhos. só por favor, de uma maneira muito carinhosa, seja com cada pedido, cada agradecimento, de acordo com o que o Senhor sabe, ou com o que o Senhor proporciona um bom sábado, junto com a tua companhia, junto com os teus anjos. Que o nosso espírito possa estar agora em espírito de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, te agradecemos, te pedimos. Amém. Amém. O trabalho continua acontecendo no mundo. Vamos ver o que nós temos do trabalho no mundo agora. O Pativo Mundial das Missões Orações de um empresário Que um é um adventista na Coreia do Sul e quando ele ora, coisas maravilhosas acontecem. Certa vez, por exemplo, ele orou para abrir uma nova igreja adventista e o empresário da cidade se sentiu tocado. O homem sentiu um desejo impressionante de iniciar uma nova congregação adventista e por isso comprou um antigo edifício na cidade. No local começou a funcionar a igreja e em um ano de funcionamento, 40 pessoas já haviam sido batizadas. E à medida que Cionghi ajudava a igreja e orava, o número de batismos aumentava, chegando em 98 batismos em apenas dois anos e meio. Cionghi decidiu orar por 100 batismos e então lembrou de uma mulher que não tinha mais contato há três anos. A mulher era uma empresária bem-sucedida e tinha uma escola de artes para crianças. Cionghi visitou a mulher na escola e a convidou para conhecer a igreja adventista que estava ajudando. Ele ainda falou do seu desejo de alcançar 100 pessoas para Cristo e a mulher aceitou estudar a Bíblia. Eles combinaram de iniciar os estudos naquela noite e então a mulher ligou para o marido para avisá-lo. Quando o marido ouviu sobre estudo bíblico, ficou chocado. Sentiu como se um raio tivesse atingido. O homem tinha recentemente decidido melhorar a fluência no inglês e por isso comprou vários livros de idioma. Um dos livros era a Bíblia e mesmo não sendo cristão, ele orou Senhor, se você é o verdadeiro Deus, envia alguém que me ensine a compreender a Bíblia. E naquele momento, a esposa ligou avisando sobre os estudos bíblicos com o que houve naquela noite. Aquela família, inclusive os dois filhos do casal, estudaram a Bíblia com Kiong e logo foram batizados. Deus respondeu a oração de Kiong de maneira surpreendente. Em vez de sem batismos, ele alcançou 102 pessoas. A filoféria do trimestre lhe ajudará a construir um centro de cuidado para crianças e migrantes no centro evangelístico, na Coreia do Sul. Sejamos liberais! Vou deixar lá no fundo para que a gente tenha a oportunidade de deixar a nossa oferta para aqueles que trouxeram para a escola sabatina. Ah, eu vou colocar lá no fundo. A nossa lição desta semana fala sobre escolhas. Escolhas que nós devemos fazer. Escolhas que nós podemos fazer. Mas antes das escolhas, você quer falar alguma coisa? Mais saúde? Bom dia, todos. Bom, acho que a maioria aqui já viu lá no... no grupo da escola sabatina, no grupo do Mais Saúde. Mas quem ainda não decidiu ir, se resolver ir, mesmo que a gente tenha colocado lá o que cada um vai fazer, tem vaga para mim. Todo mundo, gente. Mas coloca um direito novamente para o grupo. Coloca. Porque a gente vai trabalhar lá. Coloca. Agora está atualizado. Porque antes ia no vim de a mim. Agora o que nós estamos colocando vai certinho lá. Porque toda vez que a gente colocava lá, o pessoal ia no vim de a mim e ligava. Cheguei aqui, não era a casa da criança feliz. Onde é? Virava confusão. Agora tem. Está ok, gente. Mas aí vamos cantar e nos preparar para a lição que logo em seguida o Edilei vai nos trazer, vai nos lembrar, vai relembrar conosco desta semana. Vamos cantar antes. E nós vamos cantar. Vamos. Amém. 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 O céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E eu acho interessante esse verso porque aqui a gente tem o céu e a terra sendo tomados por testemunha. Portanto, tem uma lógica de algo universal, algo que tem implicações além do nosso cotidiano. Implicações eternas, implicações cósmicas também. E aqui fala sobre algo muito simples, né? Eu te dou duas alternativas. Escolher viver ou morrer. A bênção ou maldição. Por gentileza, escolha a vida. Essa é a lição de hoje. Portanto, uma lição bastante óbvia. Mas é interessante que o óbvio guarda muitas coisas interessantes para a gente. E é interessante que a gente relembre e reveja esse tema desse ponto de vista. E é interessante que Moisés, quando ele faz esse discurso, ele está preocupado com algumas questões, né? E ele, ao fazer essa missão da escolha, ele sabia no coração, ele viveu a realidade do deserto e o povo poderia voltar a abandonar a Deus de novo. E aí, um lembrete muito importante do que eles poderiam fazer para manter... Eu poderia dizer assim, esse segundo Ében, que eles estavam ganhando agora uma terra que manda leite e mel. É temporário? É pós-pecado? Não é o Ében que nós esperamos lá na volta de Jesus, mas ainda era algo melhor do que eles tinham, percebe? Então, era um pequeno retorno, um pequeno lembrete de um novo Ében. E eles poderiam viver muito bem naquela terra, se tão somente escolhessem o que Adão e Eva não escolheram naquela ocasião. Então, esse é um ponto importante. E aqui eu queria só lembrar para vocês os três grandes temas da lição. O primeiro deles, o grande conflito. A gente está discutindo aqui um tema que fala do conflito. Esse é um aspecto importante. O segundo tema aqui é sobre a obrigação de escolher. Portanto, quando a gente discute esse tema, nós estamos discutindo a nossa necessidade de fazer uma escolha à frente às coisas do dia a dia. Portanto, não há neutralidade nesse mundo, ok? E um terceiro ponto é a questão que está em jogo. A minha vida ou morte é a terra. Percebe? Então, são os três pontos básicos da lição. E aí, nesse sentido, eu queria só repetir com vocês um aspecto que... Eu vou colocar aqui, não. Para a gente poder observar. Eclesiastes. Salomão foi um sábio ao falar algumas palavras. E essa, para mim, foi uma das mais sábias que ele proferiu. Ele faz menção que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E você percebe isso numa série de situações do dia a dia. A gente foi feito para viver para sempre. Está no nosso DNA a vontade de ser eterno. Percebe? Mas também está no DNA um pecado que impede isso na nossa vida. E o retornar para a eternidade é nosso maior anseio. Quer eu acredite ou não nisso. Percebeu isso? A nossa vontade de viver eternamente é um anseio humano. Não interessa se eu creio em Deus ou não. É um anseio humano. Pergunte para o Mateus se ele quer morrer. Ele não quer morrer. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa levar em consideração aqui. Eu coloquei aqui algumas questões considerando esse ponto do desejo de reviver. Não sei quantos acompanham isso porque é meio ficção científica. Mas acontece. Mas as pessoas têm feito algumas coisas para tentar não morrer. Veja, por exemplo, essa ideia da criogenia, né? De você congelar o seu corpo a uma temperatura de menos 150, menos 190 graus Celsius para poder zerar qualquer efeito de destruição corporal com a expectativa de que, em algum momento, você tenha condições de ser ressuscitado e continuar a viver. ou seja, você poder voltar à existência depois de um tempo. Ou seja, você paga por isso. É uma expectativa humana. Existem pessoas congeladas para o Estado do futuro? Sim. Aqui fala de 250 pessoas nessa reportagem e tinha mais de 2 mil guardas na vez. Isso depois foi divulgado, ampliou também. E nós temos outras situações nos Estados Unidos que tem bastante isso. Uma adolescente britânica, antes de morrer, conseguiu a justiça, o direito de ter o corpo preservado nessa situação. Aliás, se acontecer, realmente a justiça vai ser muito chato, porque vai ter só rico, né? Porque... Olha o preço. Olha o preço que eles pagam. Empresa vem de mortalidade congelando corpos e cérebros. Essa aqui, a mulher que espera para ser descongelada. Vai esperar muito. Por que eu falei isso? Eu vou ter rico. Porque olha o preço que eles pagam. 660 mil reais é o preço para ser congelado na esperança de que um dia, quem sabe, talvez, se der tudo certo, tecnologia avançada, você possa ser descongelado. Eu não vou nem entrar no mérito de que quando a gente, quando a vida para e você faz o processo da criogenia, tem um intervalo que já gera um problema em termos neuronais, né? Quem sabe de morte cerebral ali por um período que você fica morto. Então, já começa com alguns problemas para o futuro que vai ter que pensar em questões nanocelulares que... Deixa eu nem entrar aqui. Quem sabe que não será possível isso, né? A gente está esperando algo melhor. Mas perceba que as pessoas estão querendo isso, né? E pagam caro com a expectativa de ter algo mais que o que já existe, né? Algo mais do que a vida, a morte, né? Algo mais do que isso que eles estão conhecendo. Outra pessoa que vocês conhecem muito bem, né? Eu coloquei aqui, os mais novos, não, mas os mais velhos conhecem muito bem. Foi o inventor da Apple, né? Que revolucionou a tecnologia hoje que nós conhecemos esse homem foi o homem mais rico do mundo por um tempo, né? E ele morreu de um câncer raro e não foi curado. A riqueza dele não permitiu a cura de um câncer. Uma outra pessoa, né? O Safra morreu, óbvio, também, o homem mais rico do mundo, passou por isso em alguns momentos, morreu. Teve uma outra pessoa que, eu não me lembro agora, mas foi o dono de outro banco também e a filha falou, não faz muito tempo com uma reportagem, que ela tem uma herança das mais ricas do mundo, mas ela daria tudo para dar para o pai mais um segundo de respiração. Ela não conseguiu. O pai morreu com falta de ar. Então, assim, a gente percebe as pessoas muito empolgadas com elementos que envolvem a vida e não conseguem. Mas nós sabemos qual é a esperança e qual é o futuro, né? Então, não preciso pagar tão caro para ter meu corpo congelado, porque o Deus que eu conheço consegue reviver um corpo que nem tem cinzas mais. Esse é um aspecto importante para a gente. Mas é interessante quando a gente começa a observar esses elementos, porque Deus plantou uma eternidade no meu coração que me faz desejar viver para sempre. Ao mesmo tempo que a lição aqui de domingo e segunda fala sobre esse aspecto do ponto de vista do que nós conhecemos também, né? Deus me criou e Ele não me perguntou se eu queria viver. Interessante isso. Eu já falei isso em um outro momento, né? Ele não perguntou para mim e para você se você quer viver. Até porque eu não era existente naquela ocasião. Ele me deu a vida. Foi um atributo divino. Portanto, foi uma determinação de Deus. Mas ao me criar, Ele me criou com uma lei, a lei de rei do universo, a lei do universo, Deus que criou no universo, né? E ao me criar e ao vir à existência, Ele me deu uma condição. Ele falou assim, ah, eu te dei a chance de escolher viver. Eu simplesmente te coloquei na existência. Mas agora, para ser justo com você, porque eu sou um Deus justo, eu vou te dar a opção de escolher. Você pode escolher viver ou não escolher viver. É por isso que o dono não me lembra desse aspecto. Te dei a vida e a morte. Porque o que é morte? A morte é a escolha de dizer não para a criação que Deus me deu. Quando Deus me dá a vida e eu digo, não quero isso, eu volto porque era antes. Não é justo isso? Eu volto porque eu tinha antes. Eu tinha nada, eu não era nada. Então, a ideia aqui, ela é bem simples, né? Deus me deu vida e pergunta, quer viver? E você pode escolher. Só que o detalhe é que nesse ínterim, as pessoas querem meios termos, percebe? As pessoas querem uma vida mais longe de Deus. e Deus fala assim, se você quer uma vida longe de mim, ok, então, para você conseguir uma vida longe de mim, você tem que ter vida própria. Mas você não tem vida própria. Então, as pessoas pregam por aí uma vida própria que emana de si mesmo que não existe, ok? E se eu tenho vida só em Deus e eu decido me desligar de Deus, a consequência natural é a morte. E isso nós temos que entender. Talvez fique difícil entender isso, por mais óbvio que seja, mas é muito fácil quando a gente começa a observar algumas coisas, né? Uma geladeira, quando ela foi criada pelo seu inventor, o manual diz claramente que para ela funcionar ela tem que ser ligada a uma corrente elétrica, ok? Se a geladeira entender que ela não quer mais ser ligada a uma corrente elétrica, ela será uma geladeira? Ela não terá utilidade em uma geladeira, ela será talvez um balcão, talvez uma prateleira, percebe? Ela perde a utilidade dela. Nós, como cristãos, perdemos de idade a desconectá-los de Deus. A mesma ideia do galho da árvore, quando um galho, se ele se rebelasse contra a árvore, se cortasse, saísse da árvore, ele perderia a essência porque ele se desconecta à vida que permite que ele permaneça crescendo. Ou, de repente, algumas pessoas vão além, e eu conheço algumas situações que deu errado no sentido, de pessoas que desafiam a gravidade, pular de um avião sem paraquedas. Eu quero viver, eu quero pular, mas eu me recuso a aceitar a lei da gravidade. E você pula, o que acontece? É natural, porque eu não tenho condições de ir contra algumas leis que regem o universo. E os mandamentos é só uma delas, né? É um grupo essencial para aquilo, mas existem leis naturais que regem esse universo. Então, esse é um aspecto importante. Eu até consigo dizer assim que esse período que a gente vive aqui é uma amostra grata da eternidade, da vida eterna. Claro que uma amostra um pouco simplista, porque o pecado apagou muita coisa, mas é um deslumbre do que é viver para sempre. E Deus, Ele coloca para a gente isso. Eu chegaria mais longe para aqueles que gostam de games ou tecnologia, é uma versão dela da eternidade. Você vive essa vida de 80, 100 anos e nela você escolhe viver para sempre ou não. quando eu tenho uma versão e quero para a versão original, eu preciso comprar ou eu preciso solicitar. No caso aqui, não dá venda. Eu tenho que pedir para Deus para ter essa vida eterna. Como é que eu faço isso? Decidindo a vida eterna. Perceberam que esse aspecto aqui é o que Moisés tem falado. Portanto, é bom lembrar que o período de vida nosso, a existência, é o tempo que Deus nos dá para escolher viver eternamente ou não. Percebe? Quando você fala assim, eu escolho me rebelar contra... contra o que você me deu de vida, Deus não te dá uma morte instantânea. Ele te permite colher as consequências e ao final das consequências é morte eterna. E é simples também entender isso no caso de Caim e Abel. Lembro, o pecado tinha acabado de começar. Acabado, não sei quanto tempo, mas muito tempo atrás e considerando hoje, era recente. E quando a gente observa o Caim se rebelando ali contra a decisão de Deus de qual seria a oferta ideal e de repente ele decide matar o seu irmão, não é... Deus falou assim, você escolheu se rebelar contra o meu pedido de enviar frutos, enviar sacrifícios, colocar frutos, então a consequência é falar do seu irmão. Deus não falou isso para ele. Ele, ao escolher se rebelar contra o pedido de Deus, de um sacrifício e não frutos, ele começou a decidir no coração por um caminho perigoso, que foi de decidir matar o irmão dele, percebe? Então não é Deus colocando assim, então ele vai tirar a sua vida, não, é a consequência natural de desligar-se de Deus é morrer. Então esse é um ponto que a Bíblia deixa claro aqui e é bom que a gente tenha isso bem claro na nossa mente também. Em seguida, a lição de segunda e terça fala sobre não existir no meio termo, e aí é interessante para a gente isso, porque a Bíblia dá duas opções, apesar de que o mundo quer três, e aí gente, quando a decisão ela escolhe dois caminhos, ou eu acertei 100% do caminho ou errei 100% do caminho, percebe? É quase pegar uma pista e ter uma estrada para cá e para lá e eu quero um destino, uma delas não me levará para o destino. E aí a gente já sabe que o caminho estreito é o caminho certo, Deus já dá até as dicas para a gente. E eu queria que vocês lessem comigo alguns textos aqui para a gente poder ver sobre as opções que Deus nos dá, que são bem claras na Bíblia em vários lugares. Vou pedir aqui, vamos seguir aqui, a primeira fileira, a segunda aqui, Gênesis 7, 22, 23, o próximo aí, Romanos 6, 23, lá no final, Romanos 8, 6, de repente aqui, primeiro João 5, 12, e mais para o final lá, Mateus 7, de 24 a 27, ok? Então, vamos repetir aqui, os primeiros aqui, Gênesis, eu falei João 3, 16, não? Então, uma outra pessoa pega João 3, 16, ok? Eu falei Gênesis 7, 22 a 23, Romanos 6, 23, Romanos 8, 6, primeiro João 5, 12, e Mateus 7, de 24 a 27. Então, quem pode ver para mim? Quem já achou, já pode ver, não tem que ter uma sequência necessariamente. João 5, 12? Ok, primeiro João 5, 12. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora aqui, aquele que tem o filho de Deus, tem a vida, o que não tem o filho, não tem a vida, é claro para a gente. Próximo. tudo o que havia em terra seca e tinha na tarina fôlego de vida, moveu. Todos os seres vivos foram exterminados da parte da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem frente ao chão e as armas do céu foram exterminadas da terra. só restaram o moé e aqueles que com ele estavam na água. Presumidamente, se tinha fôlego, tinha vida, perdeu o fôlego, perdeu a vida, A desobediência causou a extinção. Próximo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida de Deus é a vida eterna e o serviço próximo. Pequei, morri. Se eu não quero morrer, eu preciso de recorrer à fonte da vida. Próximo. Porque o pendor da carne dá para a morte de matéria. do Espírito para a vida e a paz. Ok. Então, o espírito da vida, o desejo da carne é morte. Mais um ou foram todos já? Não foram todos, não? Você percebe que em vários textos, diversas passagens bíblicas, a tônica é sempre essa. Duas escolhas. Um caminho, o certo. Jesus fala sobre isso. Aliás, no Berto de Sábio tem vários momentos, eu gosto de o Zé também, que quando ele exalta o povo lá, ele fala assim, gente, escolham a quem servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você tem o aspecto também, o outro texto que eu gosto sobre revivamento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Então, tem uma condição também aqui, A condição da vida. da vida. E a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês aqui é por que Deus quer que a gente escolha? Vamos pensar sobre isso? Eu quero vocês participando um pouquinho mais hoje. Por que Deus quer que nós escolhamos? Não basta só eu dizer que conheço a verdade? Não basta apenas eu ter a teologia correta? Porque Ele quer que, além de eu conhecer, eu faça uma escolha. Eu dei um spoiler aqui. Quem quer participar? Então, assim, Deus falou assim, ó, conhecer a teologia correta e conhecer a verdade, a verdade é para você, ok? Mas por que a gente não basta? Deus dá muita grandeza que Ele, que é a forma que a gente decide Ele não dá esse tipo de artigo para a gente decidir o que a gente quer. Então, a grandeza dEle, Ele concorda a esse princípio e vai para a gente escolher. A gente disse, você deu, você deu lá com os anjos no céu. Qual a política é alguém que tomou uma decisão que não pode ter essa análise? Ok, então, a ênfase de Glória aqui foi, tem o livre-arbítrio em jogo aqui, né? Deus, Ele deu para o ser humano, ou seja, Deus criou um ser humano, Deus criou um ser, ok? Deu vida para Ele e ainda deu para ser algo especial. A condição de escolha que os animais não têm, ok? Nós temos a condição de escolha, a racionalidade para dizer, eu aceito isso que Deus me deu ou não. O animal não tem essa condição. Deus não deu para ele a condição de aceitar a vida ou não aceitar. Ele tem um período de vida e Ele vai se estimular. Mas para nós, Deus deu algo especial essa condição, ok? Mais alguma razão por que Deus quer que nós escolhemos? E não basta só eu falar assim, eu conheço a Bíblia inteira, eu já li tudo aqui, eu sou teologicamente correto, porque isso não resolve. Mais alguma dica? Mas eu quero um relacionamento. Eu sou... Eu sou... Não, eu sou... É que eu quero intimidade, eu quero relacionamento. E quando a gente tem esse poder de escolher, a oportunidade de estar com Ele, Ele que eu vou, eu tenho alguma coisa que me dá para dar o amor. Ok, interessante. A gente vai chegar daqui a pouquinho nesse aspecto aí. A tônica de tudo que nós estamos falando tem que ver com a decisão de amar essa pessoa que me criou. É importantíssimo. Então, percebemos a questão aqui? Algumas pessoas fazem o certo, bem que não é tão simples fazer o certo o tempo todo sem Deus. Não é impossível. E nem com Deus a gente consegue o tempo todo porque a gente sabe que tem a luta entre o bem e o mal. Mas há pessoas que fazem coisas boas, fazem coisas certas. mas pelos motivos errados. É importante a gente ter isso em mente também. Nós precisamos fazer as coisas certas, mas com os motivos certos. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Eu queria só agora, a Bíblia tem momentos filosóficos, mas a Bíblia também é muito profética. E eu vi uma vez uma comparação entre filosofia e profecia. De repente, alguém pode até perceber a diferença. Mas eu queria perguntar para vocês, qual a diferença entre palavras filosóficas e palavras proféticas? entre um filósofo e um profeta? Quem consegue, assim, rapidamente dizer assim, a diferença entre os dois seria essa? O que é que um filósofo faz com as pessoas? O que é que um profeta faz com as pessoas? Eu acho que dá na questão do aquilo que é meu e aquilo que é de Deus. O filósofo evoca as próprias ideologias. O filósofo é baseado no passado. O profeta... Ok. Mais alguém? Um pouco diferente. Eu vou colocar nessas palavras a seguinte situação. O filósofo faz você pensar. Quando você pega um bom filósofo até atual e você começa a ler ou ouvir, ele te faz refletir. O profeta te faz decidir. Fazer uma diferença? O profeta, ele fala, ó, vocês estão muito obedientes. Voltem para Deus. Voltem para ele para serem salvos, né? Moisés, profeta também. Escolham o caminho do céu. Deus vai, escolham a quem servir. Eu vou escolher servir ao Senhor. Percebe? Então, tem uma diferença aqui em relação a isso. Porque quando eu tenho a ideia de pensar, eu estou no campo da ideia, ok? Quando eu tenho que escolher, eu estou no campo da decisão. E não basta apenas eu ter uma ideia legal sobre o céu, sobre a salvação, sobre as coisas de Deus. Isso não basta. De boas intenções, alguém disse, uma vez, o inferno está cheio. Eu preciso de, ao refletir sobre as coisas, tomar uma decisão. E aqui, a música falou, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão, né? Então, a Bíblia, deixa claro para mim, a decisão correta é essa. Agora, nós temos que tomar uma decisão. Então, esse é um aspecto importante. importante. Então, se eu tenho a ideia do pensar no campo da ideia e a ação no campo da execução, aí vem a segunda pergunta aqui, né? Acho que fica óbvio para a gente o que é pensar e o que é decidir, né? Mas, por exemplo, quando eu penso, isso é muito bom ou isso é uma armadilha? Vou botar um pouquinho. Então, eu tenho a condição de pensar para decidir. Mas, quando eu tenho a condição de pensar, isso é bom ou é uma armadilha? As duas coisas? Quem acha que isso é bom? Quem acha que isso é uma armadilha? Quem não acha nada? Vocês estão percebendo? Vou falar. Eu falo lá atrás. Penso logo e decido. O penso logo e decido. O pensamento é interessante e faz parte de um ser racional. Portanto, é algo muito bom por si só. Eu penso e, ao pensar, eu tenho condições a gente fazer escolhas. Agora, no campo do pecado, o pensamento excessivo sobre alguma coisa me faz racionalizar. Pensa quando... Pensa num filho pequeno, quando ele está lá decidindo se conta ou não que ele fez uma besteira. Aí, ele começa a pensar, mas se eu falar o pai é muito bravo, o pai é me bater, vou perder a mesada, eu posso ficar de castigo, será que compensa? Eu acho que não compensa. Não vou contar. Então, percebe. A gente tem isso com Deus também. a ideia de racionalizar. Senhor, eu fiz isso, mas, olha, eu estava ocupado demais, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo. De repente, você se vê racionalizando o pecado e tendo a encontrar desculpa para desculpável, percebe? Então, o pensamento também é uma armadilha para a gente. Quando a gente começa a pensar desconectado daquilo que é a essência, que é a palavra de Deus, eu posso ter ideias que divagam a mente para caminhos que eu não deveria seguir. Há muitas pessoas que pensam muito e não chegam a lugar nenhum. E quando chegam, ainda chegam a lugares ruins. Então, é importante pensar com uma base correta, com um guia correto, porque os nossos pensamentos são armadilhas. A Bíblia fala, enganoso é o coração. O coração na Bíblia é a ideia do pensar. É enganoso mesmo, mas todas as coisas, quem o conhecerá? Então, a gente precisa entender esse aspecto de que a gente, pensando sem Deus, vai devagar em coisas que não são interessantes. E aí, nesse aspecto, Deus nos deu a condição de fazer a escolha, mas Ele já deu para a gente a escolha. Você é livre para escolher, mas, ó, quer viver? É isso. Não tem como viver diferente. A desconexão de mim é morte. Então, esse é um ponto importante. E é interessante... Alguém fala? Perfeito. É bem isso. E aí vem o paradoxo. Olha só. É interessante isso. Porque quando você escolhe o mal, quando você escolhe o mal, você perde a capacidade de livre-arbítrio em mais ou menos grau. Quando Adão e Eva escolheu pecar, escolheu te obedecer a Deus, eles estão com esse dano do bem e do mal, ok? E aí, quando eu quero voltar para o bem, eu tenho dificuldade. Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu começo a ter uma dicotomia. E esse é o paradoxo. Quando eu escolho Deus, quando eu escolho a vida, eu tenho alegria, plenitude, vida eterna. Quando eu escolho o mal, eu tenho dificuldade de voltar a escolher o certo de novo. E como é que eu faço isso? Espírito Santo. É por isso que a gente, até nisso, a gente não consegue fazer coisas sozinhas. Na Bíblia, Deus está o tempo todo buscando o ser humano e dando para ele a condição de escolha de novo, porque eu perco ela quando eu escolho. Errado, percebe? O pastor Vessa falava assim, eu oro para Deus, eu desejo desejar. Eu desejo desejar. Eu até coloquei aqui, olha, a Ellen White, ela fala sobre isso, a educação vai dizer assim, o homem perdeu tudo porque preferiu ouvir o enganador em vez daquele que é a verdade, que unicamente tem impedimento. Por misturar o mal com o bem, a sua mente se tornou confusa. Então precisa suas faculdades mentais e espirituais. não mais poderia apreciar o bem que Deus tão vivamente havia togado. Então até nisso a gente tem a advertência divina, quando você escolhe o mal, as suas faculdades mentais se tornam entorpecidas e dificultam a escolher o bem de novo. Portanto, cada vez que eu escolho o mal, o mal, o mal, o mal, eu começo a me parecer mais com o mal e ter mais dificuldade de voltar. Por isso o alerta de Deus, cuidado com esse caminho. Há muitas pessoas que falam assim, ah, só vou experimentar um pouquinho, só vou, eu vou ficar aqui cinco anos nesse mundão, depois eu volto pra Deus. Poderia acontecer isso? Poderia. Se eu fizesse isso antes de morrer, com sinceridade, eu estaria salvo? Estaria salvo. Agora, gente, o mundo, uma vida escolhendo o mal, me dá uma garantia pela experiência de que a chance de escolher o bem no final é muito pequena, percebe? Às vezes nem sequer eu percebo mais que estou errando. Aí começa a linha limite do pecado contra o Espírito Santo, que é parar de ouvir a voz que me dá de novo com a condição de fazer uma escolha, que é dar o limite para o ser humano de novo. Então, esse é o Deus de amor que nós temos, que quando eu escolho o mal e perco essa condição, dificulta a minha vida, ele vem com o Espírito Santo e toca o meu coração e me dá a condição de escolher o bem de novo. que é o Deus de amor. Se eu fizer um exemplo para a criança, coloque uma laranja boa para o lado de uma laranja boa. Será que é uma laranja boa? Será que é uma laranja boa? É uma laranja boa, é uma laranja boa. A criança não vai, a laranja boa não vai se regenerar. Se eu comprar a laranja boa, é que vai crescer. Um, as crianças, eu acho que é uma laranja boa. É bem interessante. E pra gente também. Com? Com certeza. Então, perceberam, a gente fala assim, às vezes choca, porque a gente não para de pensar nisso, mas se eu tivesse a condição de arrepender sinceramente antes de morrer, eu estaria só, a ladrona cruz, a gente sabe que esteve e outras pessoas estiveram. Gente, o problema não é esse, o problema é que eu não sei quando morrer. O problema é que eu não sei se dá tempo. O problema é que eu não sei se eu escolher esse caminho torto, eu vou conseguir voltar e escolher o caminho certo, porque a maçã podre, junto com outra, vai apodrecer, percebe? Então, esse é o desafio, essa é a lei natural da entropia negativa. Cada vez que eu estou neste mundo e faço alguma coisa nesse sentido, eu tendo ao caos, eu tendo à destruição. Então, a escolha de Deus é o passo que eu preciso para reverter esse processo. Então, quando a gente, na verdade, assim, a escolha, a decisão de salvação, ela parte do Espírito Santo da nossa vida, mas ela é empoderada pela minha escolha, percebe? Quando eu escolho me posicionar lá de Deus, eu dou para Deus o direito de intervir na minha vida, ou aliviar a vida, eu dou o direito de intervir na minha vida e me ajudar a vencer as dificuldades e me preparar para o céu, percebe? Porque, gente, sozinho, nem isso eu faço. É uma coisa complexa. Sozinho, nem isso eu consigo. Escolher o céu. Então, é por isso que a Bíblia reflete muito para a gente sobre essa questão de fazer a escuração. É uma coisa complexa. Olha, o círculo vai saber o que aconteceu. E ele continuou no mundo errado. Aí, hoje, eu vejo os círculos deles, mas tudo, viraram tudo embora. Aí, ele vem tomar cuidado. E a gente está pensando, com essa palavra, com essa palavra, com essa palavra. E, olha, ele vai tomar a decisão. Eu vou errar, com isso, perdão. Mas a gente tem que pegar e, com essa palavra, tornar-se o círculo. Então, é o que eu vejo isso dentro de uma questão real. Até o presente. A gente está aprendendo a oportunidade. Ou a gente está aprendendo. Ouvindo e saindo. Ouvindo e tudo que estão mudando. Ouvindo. Isso aí, você fala, né? Conhecimento, na verdade, é como a luz da aurora, né? Você vai brilhando, brilhando, brilhando. Até dia cedo, dia claro. Então, a gente tem que estar numa progressão de uma fé. Quando a gente faz o contrário disso... A gente já falou sobre as tradições, né? A gente tem uma natureza carnal e uma natureza divina, espiritual. As duas não vão se extinguir enquanto não houver algum momento decisivo em que Deus vai acabar com o pecado. Enquanto isso, o que eu tenho que fazer é decidir qual eu vou alimentar. A natureza carnal ou a natureza espiritual? Qual eu vou dar mais chance de crescimento, né? Uma delas tem que morrer. De fome, de língua, de miséria. Agora, oxalá que não seja espiritual, né? Por isso que a gente bate na tônica da reflexão, do relacionamento com Deus, do estudo bíblico, né? De ter comunhão, oração. Porque é isso que alimenta a nossa vida espiritual, de fato, né? Outras coisas são picuinhas. Que a gente pode colocar, são agregadas, né? E a gente consegue pensar nisso. Agora, gente, a lição de quarta-feira, ela fala sobre o mandamento, mas é muito difícil. E eu queria pedir para vocês, para vocês, uma outra coisa aqui. É. Então, a gente teve que fazer uma escolha, ok? Escolher a vida. Tomamos escolha. Essa escolha, aqui na lição de quarta e quinta-feira, ela deriva de algumas outras questões, né? Então, eu penso, eu decido, eu escolho. E escolher o quê? A vida. Mas como é que eu escolho a vida? Amando o doador da vida. Quando você percebe esse Deus incrível, que me criou sem me pedir permissão, porque não tinha como permitir, e depois me dar a chance de escolher, e tudo que ele faz por mim, tudo que ele criou para mim, pensa no mais, tudo que ele criou para Adão e Eva, agora pensa em você, tudo que ele criou para que você pudesse voltar à redenção. Por exemplo, Jesus vindo a este mundo, a gente não pensa muito sobre isso, mas o Criador do Universo, que criou galáxias e mais galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, planetas e mais planetas, e fez tudo isso, ele ia aceitar, dar um stop na expansão do Universo, para vir aqui e ficar 33 anos sofrendo, feito um condenado, e morrer daquele jeito, é só por amor. E é um amor que não cabe na gente, né? A gente fala assim, precisamos passar pelo menos uma hora por dia e a meditar nisso, para ter esse coração inclinado às coisas de Deus, percebe? A reflexão sobre isso é fundamental. E aí, então, eu decido amar esse Deus que me amou primeiro, esse Deus que fez tudo por mim, eu começo a devolver a Ele esse amor que Ele me deu primeiro. E como é que eu faço isso? O amor a alguém, eu demonstro pela fidelidade. E aí vem o aspecto da adoração, que é o próximo tema nosso. Percebe? Então, é uma sequência. Ao decidir que esse Deus é o Deus que eu quero, porque Ele fez tudo por mim, e aceitar a vida, eu decido amá-lo, porque Ele é o Deus de amor. Quando eu decido amá-lo, eu vou ser fiel a Ele, eu vou seguir o manual de instruções para ser eterno. Ele é o fabricante, e Ele sabe quais são os critérios para que eu possa viver eternamente. E é mais interessante que esse Deus de amor, pensa no carro, né? O carro feito para gasolina e eu coloco álcool. Em algum momento vai dar problema, e eu vou ter que trocar esse motor, certo? Deus, Ele dá para a gente as escolhas, e a gente às vezes faz besteira, faz besteira, escolhe o mal, e em algum momento esse coração não presta mais. Mas Ele, como Espírito Santo, Ele permite que a gente seja trocado. Ele fala assim, vou tirar esse problema de pé, vou colocar o coração de carne aqui, o coração de Deus. e aí você consegue até nesse aspecto da redenção constante na nossa vida, porque eu caio e levanto, caio e levanto, né? Deus oferece esse querer de efetuar. Então, nesse sentido, e com tudo isso, eu decido amá-lo, ok? Decisão, não é uma coisa emocional, como alguns pregam aí, emoção, não, é uma decisão, é racional. Deus pede da gente um culto racional. E quando eu decido amá-lo, eu faço isso pela fidelidade e adoração a Ele. É o único Deus, ok? É o único Deus criador, mantenedor. E quando eu faço isso, a consequência natural desse processo é o quê? Obediência aos seus mandamentos. Percebe? Então, é isso. E aí eu queria, vou até pegar aqui uma parte do comentário que achei interessante, que fala bem sobre isso. Olha só. A obediência à lei é válida na medida em que a expressão do amor por alguém... Não, vou relever. A obediência à lei é válida na medida em que há a expressão do amor de alguém por Deus. Percebe isso? Obedecer não tem valor nenhum por si só. Só tem valor se for a expressão do amor de alguém por Deus. Então, gente, salvação... Entenderam a diferença? Salvação pelas obras é obedecer à lei porque tem que obedecer. Salvação pela fé é aceitar esse amor, essa vida eterna proposta e com o coração transbordando de alegria decidir seguir o manual de instruções. Inclusive, tem a lei de Deus. Quando você percebe isso, você começa a entender por que a salvação sempre foi pela fé, mediante a graça. E não é coisa barata, ok? É de graça, mas nunca barata. Porque Deus botou dor pra gente e a minha condição constante é posicionar-se. Perceberam? Por isso que eu falo em alguma condição, eu já falei sobre isso. O nosso papel é posicionar-se. É dizer, Deus, eu quero isso. Eu não consigo sozinho, mas eu quero isso. E quando eu digo, eu quero, e eu mostro isso com as ações que eu posso fazer, que é buscar algo, que é orar, que é ter relacionamento, eu começo a dar pra ele as permissões que ele precisa pra poder intervir na minha vida, mudar meu coração, sem ser julgado pelo mal como alguém que está tolhendo o meu livre-arbítrio. Porque, no fim de tudo, é isso. Deus falando que Deus é um Deus tirano, Deus com a lei muito difícil e seguida, um Deus que não é de amor, e do outro lado, eu sou um Deus de amor, um Deus criador, um Deus que te dá a opção de escolher me servir ou não. Então, é um assunto delicado, simples, mas muito sério pra nossa vida. Porque quando eu não escolho isso, eu tenho dificuldades. E vai um aspecto importante pra aqueles que têm filhos maiores ou amigos ou parentes que estão afastados de Deus. Existe um outro caminho pra você poder ajudar essa pessoa a escolher. Oração intercessora. Se você não conhece o poder da oração, leia sobre isso. A oração intercessora, ela dá condições, é até difícil entender isso, ela dá condições pra Deus agir na vida de alguém que nem sequer consegue pedir. Esse é o poder da oração intercessora. Quando você vê alguém em dificuldades, e eu me lembro de dois satanistas que se converteram e falam sobre isso, um deles é o Gabriel, ele fala assim, ele podia ver algumas coisas, e ele fala que quando ele via uma pessoa em dificuldade, no mal, nas trevas, ele via uma hoste de anjos maus ao redor da pessoa, impedindo ela de ver a luz. Mas quando alguém orava pra essa pessoa, intercedia por ela afirmaladamente, um anjo do bem ir ao encontro da pessoa e quando o bem chega ao lado de uma pessoa, o mal se afasta. E dá pra pessoa a condição de discernir de novo, fazer uma escolha. Então, gente, eu sei que alguns de nós temos parentes afastados de Deus, até amigos, alguns filhos. O Grati fala aqui, uma das últimas coisas que o Espírito anda fazendo antes de Jesus voltar é devolver pros pais, pros filhos daquelas mães que oraram com outros filhos por muitos anos, por dias, ou por sei lá quanto tempo. Porque numa condição de pecado, às vezes, a gente não consegue nem sequer escolher, mas a oração de pessoa dá a condição pro outro ter de novo o poder da escolha. É incrível isso. É um ministério que... E aí eu posso falar assim, poxa, a salvação minha, eu sou responsável. Os meus filhos, até certa idade, eu sou responsável por educá-los, porque nem a salvação deles eu sou responsável, porque o Espírito Santo que vai converter o coração e vai manter o coração convertido. Mas eu sou responsável por instruí-lo no caminho de Deus, percebe? Mas chega um momento que a escolha é dele, do Espírito Santo. É livre-arbítrio. E ele passa a não ser mais meu filho só, ele passa a ser um adulto com condição de escolher. E quando ele escolhe mal, fere muito o coração de um pai e da mãe. Mas aí entra a oração incessante de um pai e da mãe que pode fazer muitas coisas e seus efeitos. Então eu queria que a gente pudesse agora ter uma lição pensando nisso. É uma lição bastante simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. E quando Moisés fala que o mandamento não é difícil, ele fala assim, gente, se fosse um negócio que você tivesse que ir lá na China buscar, seria difícil. Tivesse que ir no céu buscar, seria difícil. Mas está disponível aqui e agora do seu lado, ao toque de uma oração, ao toque de um pedido, percebe? e o ser humano na condição que nós vivemos às vezes o simples não é aceito. Lembra de Naman? Quando o Eliseu falou assim, vai lá e se mergulha sete vezes no Jordão, o que o Naman fez? Não quis. Aí o Senhor falou assim, se tivesse pedido para você dez carretas de ouro, você daria. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para ele mergulhar no Jordão. É muito simples, mas é o simples que funciona em tudo na vida, percebe? a gente que complica demais as coisas. Pequei, reconheci, o Espírito Santo me dá condição de arrependimento, eu peço perdão, eu sou uma nova criatura e posso prosseguir na camada cristã. Agora, o que nós temos que fazer, então, no caminho da salvação, no caminho rumo ao céu, é uma decisão diária ao lado de Deus. Por isso que eu friso a tônica de que a gente está vivendo um período difícil do mundo, em que as coisas estão muito rápidas, a gente não tem tempo de pensar, de repetir, de escolher. A tecnologia tem impedido a gente de pensar profundamente sobre as coisas e a alta hora de pensar em como é que vai a nossa vida e que escolhas nós temos feito e se essas escolhas estão me levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. A semana, eu estava em um grupo de amigos e a gente estava conversando, de repente surgiu um tema lá e eu brinquei com um deles, assim, como é que você vê isso na sua casa? Aonde você coloca Jesus nesse momento? E ele ficou pensando, não olhou o meu torno, mas tem horas que a gente tem que pensar sobre o que nós vemos, sobre o que nós refletimos, sobre aquilo que ocupa o nosso coração. Eu falei na última lição aqui que aquilo que te faz acordar pela manhã é a prioridade ao Deus da sua vida. Quando Isaías relembra para a gente que deveríamos buscar a misericórdia do Senhor a cada manhã, porque elas se renovam a cada manhã, é um lembrete de que as coisas mais importantes devem ser buscadas primeiro. Se a salvação é mais importante para mim, é o primeiro, é o mais importante, é o que deve buscar primeiro. Nosso convite aqui para vocês, na lição 8, já quase acabou de dar de novo, é um convite para reflexão e depois a ação, a ação de descobrir Deus e amá-lo de verdade. Quando a gente faz isso, tudo mais é recalibrado em termos de valor. Aquilo que tinha uma importância maior fica menor e aquilo que de fato é relevante começa a ocupar o lugar da nossa vida. Que a gente possa conseguir ter esse discernimento que, como dizem lá, é turbado pelo pecado. Mas quando a gente pede para Deus, Ele ajuda a gente a discernir tudo certo e errado. Vamos orar como estamos? Amorável Deus e Pai, muito obrigado por essa lição sobre escolha, escolha da vida, que possamos a cada dia parar para pensar sobre a escolha que estamos fazendo, sobre os caminhos que estamos tomando e se eles nos levam de fato a Jesus. Obrigado, porque um dia o Senhor veio e nos criou e depois disso, pelo pecado, que o Senhor decidiu também muito antes de passermos é nos redimir pela salvação, pela morte de Cristo na cruz e agora temos a condição de retornar à vida eterna, ao Éden, à eternidade. Nós queremos muito isso. Todos os irmãos desejam isso, Senhor. Nós que possamos fazer a nossa parte, que é posicionar a salada de Deus e dar permissão para o Espírito Santo agir em nossa vida para que estejamos preparados. Um bom instante de sal para o nome de Jesus. Amém. Obrigado.